Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro, ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte, lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Dilema paralisa os Estados Unidos na sua guerra contra a Rússia. E quem traz algumas reflexões importantes que eu quero discutir com vocês aqui neste primeiro momento, é este cidadão que aparece aí na foto, que é o Aleksandr Vucic, que é o presidente da Sérvia. E ele coloca a seguinte questão. Se a OTAN, se os Estados Unidos, já estão tendo problemas para enfrentar a Rússia no seu fronte na Ucrânia, como é que esse mesmo grupo conseguirá bancar uma guerra no Oriente Médio contra o Irã, caso isso aconteça? Se a OTAN já tem problemas em um fronte, como irá conseguir dar conta de dois? A tendência é de que conforme a coisa cresça no Oriente Médio, e me parece, e acho que a vocês também, que o Benjamin Netanyahu está determinado a produzir uma guerra regional. Conforme a coisa cresce no Oriente Médio, isso vai acabar gerando mais problemas para o fronte da OTAN contra a Rússia, que acontece na Ucrânia. Quanto mais um lado drenar energia, mais será necessário puxar do outro. De forma que a tendência é de que a coisa explode no Oriente Médio, isso paralisa a situação na Ucrânia. E essa reflexão que o Vucsit fez, eu acho extremamente importante da gente debater ela aqui. Por isso o título deste primeiro momento aqui, deste primeiro tema do vídeo de hoje. Trago a seguinte matéria. O Vucsit, que é o presidente Sérvio, ele diz o seguinte, a situação do acidente na Ucrânia vai piorar com a escalada no Oriente Médio. Porque se já é difícil manter um fronte, como será possível manter dois? Dois, enfrentar a Rússia é um problema, enfrentar o Irã é problema e meio. E olha que os Estados Unidos ainda nem começaram a mergulhar o entorno da China em uma situação mais complicada. Então os três grandes adversários dos Estados Unidos da OTAN hoje são China, Rússia e Irã. Já na Rússia, houve um problema enorme e a OTAN e os Estados Unidos sofreram várias derrotas. No campo econômico, no campo militar, no campo político. Muito pouco do que se esperava saiu exatamente como era esperado. A Rússia surpreendeu e revelou resiliência em vários pontos. Agora, abre-se um novo fronte contra o Irã, caso a situação no Oriente Médio se aprofunde mais. Como saber o que esperar do Irã a partir do seguinte panorama? Esperávamos algo da Rússia e tudo saiu fora do esperado. Como fazer um planejamento de um confronto contra o Irã? Essa é a grande questão. Trago dois pontos, começo pelas letras vermelhas. Ele diz, o Vucic, o presidente sérvio, que a abertura de um novo fronte faz os Estados Unidos perderem o controle da situação. Porque já não tinham o controle, já não estavam na dianteira na guerra contra a Rússia. A Rússia aumentou a capacidade militar, tanto de produção de munições, armamento, como de recrutamento. Tem muita solidez militar e econômica e política. E a questão é, se já não há controle em um fronte, como bancar dois? Se um fronte já estava desmoronando para a OTAN, a abertura desse segundo vai acelerar o desmoronamento do fronte na Ucrânia. É isso que o Vucic está colocando. Segundo ponto, letras azuis. A OTAN já vive uma sobrecarga apenas, entre aspas, porque a Rússia não é pouca coisa. Eu coloquei o apenas por quê? Porque se o objetivo é enfrentar Rússia, China e Irã, já na Rússia a coisa já deu problema. Então eu coloco apenas porque a Rússia não é pouca coisa. É uma potência nuclear. Por isso que o apenas está entre aspas. Agora, conforme a gente vai somando mais frontes, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Porque o Irã também não é pouca coisa. A resposta que o Irã deu dias atrás, com vários mísseis que atingiram seus objetivos, já revelaram qual é o tamanho do problema. Porque Israel não conseguiu deter o ataque iraniano. Então é óbvio que se o Irã entrar com tudo em uma guerra, a OTAN terá que dar suporte a Israel. Porque Israel passa trabalho com o Hamas. Com o Hezbollah a coisa piora, ou seja, passa trabalho contra o Hamas, que é grupo palestino. A coisa se torna ainda pior com o Hezbollah, tanto é que Israel tentou uma invasão terrestre no Líbano e a coisa foi neutralizada. Agora, se a coisa vai acontecer contra o Irã, piora o panorama. O panorama é ainda pior. Então como ter controle dessa situação como um todo? É lógico que a OTAN terá que entrar diretamente. A questão é a saúde para a OTAN dar conta de tudo isso. Como o pessoal diz no futebol, como é que vai ter perna para tanta coisa? Letras vermelhas. No mapa está todo mundo, quase todo mundo que foi citar. Está aí o confronto na Ucrânia, pintada de rosa. Lembrando que a Ucrânia já não tem mais esse tamanho. A parte da Rússia é pintada de verde, a Sérvia é pintada de amarelo. E a preocupação do Vuxit, que encontra-se na Europa, que é um palco caso essa guerra na Ucrânia se estenda ou se espraie geograficamente. E Israel está lá pintado de laranja mais ao sul. Letras vermelhas. Ele diz, o Vuxit, presidente sérvio, que o Netanyahu explora o atual cenário para tentar resolver os seus problemas políticos. Então ele tem projetos individuais segundo o Vuxit. Estou trazendo aqui ainda na ideia, eu misturo com coisas que eu estou falando, mas estou me baseando nas ideias que o Vuxit, presidente sérvio, está apresentando. Ele diz que o Netanyahu tem projetos políticos pessoais que ele está levando a cabo, tanto de ficar marcado na história política de Israel, quanto se discordar em discórdão do Vuxit. Só estou colocando o que ele está trazendo aqui e acrescentando as discussões que eu costumo fazer. Estou misturando temas que abrem normalmente os vídeos, que é a questão da OTAN contra a Rússia, e misturando ao que normalmente aparece no segundo tema, que é a questão do Oriente Médio. Por quê? Porque uma, me parece, vai passando o bastão para a outra. Quando apareceu Taiwan naquela história dos pagers explosivos lá, eu achei que poderia ali ser uma passagem de bastão por uma crise lá em Taiwan também. Eu comecei já a amarrar muitas coisas, mas a situação acabou murchando um pouco. Mas a gente percebe que um front vai passando o bastão para o outro. Porque a coisa está afundando na Ucrânia para os Estados Unidos. Isso está muito evidente. É muito difícil manter a situação nas linhas de defesa ucranianas. E aí agora a situação explode no Oriente Médio. É lógico que o governo Biden, que vive um ano de eleição, a Kamala Harris, que é a vice do Biden, está concorrendo nas eleições. O Biden precisa sustentar essa droga toda até as eleições. Não pode deixar a peteca cair na Ucrânia, mas também não pode, que não seria saudável porque existe um problema em setores democratas, deixar a coisa explodir no Oriente Médio. Aí vive um enorme de um impasse, porque se o Biden deixa isso acontecer, isso explode na Kamala Harris, que é a vice dele que está concorrendo. Aí o Trump vai para cima justamente com essas pautas. Então o que o Vucicite está colocando é o Netanyahu tem certos projetos, até porque para conseguir ver um horizonte político mais promissor, o Netanyahu não pode sair agora do poder. Porque se ele sair agora do poder, ele tem que responder a uma tripa de coisas que tem aí acusações contra ele, as que já vinham de antes do governo, de outros governos, de outros carnavais, e as que ele conseguiu nos últimos tempos. Então é lógico que o Netanyahu usa a pauta da guerra, da invasão, para manter-se no poder e tentar dentro desse panorama encontrar uma saída mais viável para a sua situação. No meio dessa bagunça toda, pode ser que a situação vire e ele consiga ter o sucesso que ele necessita para poder sair dessa situação de forma mais positiva. Só que o fato é, o Netanyahu é habilidoso politicamente, ele é um cara que conhece os meandros da política israelense, encontra-se numa situação difícil e o único caminho que ele encontra, até porque talvez seja o único caminho que ele tem, é manter este caos e a unidade em torno dele a partir deste caos. E convenhamos, ele tem obtido sucesso aí. Só que a questão é, ele coloca toda a região numa situação difícil, ele coloca a OTAN numa possível guerra, lembrando que Israel não é membro da OTAN, Israel é um aliado extra-OTAN, mas é muito mais protegido do que muito membro da OTAN. Assim como a Ucrânia também não é membro da OTAN, só que a Ucrânia é só uma bucha de canhão da OTAN mesmo. Não se pode comparar a situação de Israel com a situação da Ucrânia. Se a OTAN tiver que tirar o seu esforço da Ucrânia, se a OTAN tiver que tirar o esforço da Ucrânia e jogar para Israel, vai fazer. Israel fura a fila. Faz parte dos mais altos interesses que norteiam o projeto da OTAN. Então a questão é a seguinte, o Netanyahu está seguindo uma certa agenda, só que ele está socando a OTAN numa enrascada, que é uma guerra regional. Mas isso é um problema da OTAN, porque ele está vendo os problemas dele, lógico. E isso faz parte da reflexão que o Vuxite fez, que é o presidente Sérgio. Letras Azuis, que é uma figura política bastante habilidosa, é um cara que tem um, digamos ali, um traquejo político muito grande, dialoga com muitos setores, é uma figura que transita muito bem pela política, o Vuxite. Consegue fazer acenos ambíguos, consegue dialogar com o lado de lá, com o lado de cá, com tudo quanto é lá. É uma figura bem saboada também. Letras Azuis. Ele diz ao Vuxite que o cessar-fogo na Ucrânia gerará um impasse, que é possível que a situação na Ucrânia termine, como um impasse ao estilo Coreias. Uma tensão enorme, uma demarcação de uma zona ali, de contato entre duas forças, extremamente hostis uma em relação à outra, e que isso fique congelado ali, essa tensão fique congelada, exatamente como aconteceu lá no episódio da Guerra das Coreias, e o posterior, até hoje, desta situação. Esse é o posicionamento do Vuxite, que eu trouxe para a discussão, porque eu acho que ele, me parece que ele, ele cria uma interpretação de passagem de bastão de um evento para outro, fazendo uma leitura habilidosa de que, é óbvio que a OTAN está tendo dificuldade em um e não vai conseguir bancar dois. Então vai ter que tirar o esforço de um para botar do outro lado. De uma certa forma, embora o ambiente no Oriente Médio torne-se complicado, para a Rússia, inclusive, a Rússia observa isso como o quê? O seu adversário tendo que focar em outro lugar. E logo o adversário, que tentou criar vários incêndios para a Rússia apagar no seu entorno, para desfocar a Rússia da Ucrânia, quem acabou tendo incêndio para apagar foi a própria OTAN. E a Rússia assiste isso com uma certa tranquilidade. Continuamos a falar de Rússia e OTAN, porque conforme a coisa vai ficando difícil, e aí dá para fazer uma conexão interessante com o que eu estava discutindo antes, porque a coisa fica difícil e a OTAN e os Estados Unidos e o Reino Unido e todo esse balaio maldito aí, parte para o desespero e é possível que a gente veja coisas ainda piores do que a gente já viu. Trago a seguinte matéria, a Rússia diz que a Ucrânia está preparando um ataque químico de bandeira falsa, de falsa bandeira. Para quê? Para acusar a Rússia. Normalmente ataques de falsa bandeira servem para gerar um certo efeito e acusar o outro lado. Quem disse isso foi o Igor Kirilov, que é o chefe da defesa química e biológica da Rússia. Ele está dizendo que algumas movimentações da OTAN enviando equipamentos para a Ucrânia, que já tem gente que teve um treinamento prévio, está revelando ali algumas movimentações estranhas. Existe uma movimentação anômala que precisa ser observada e que isso pode estar às vésperas de um ataque de falsa bandeira, um ataque químico, com armas químicas, que é algo reprovável em termos internacionais, para que a culpa seja jogada sobre a Rússia. Ou seja, a Ucrânia atacará provavelmente sua própria população e isso tende a cair nas costas da Rússia ou a intenção é essa, segundo o Igor Kirilov. Letras vermelhas. O objetivo deste ataque de falsa bandeira seria transformar a Rússia em um paia internacional. O que a gente percebe? A gente percebe que a OTAN, os Estados Unidos, a partir da Ucrânia, usando a Ucrânia, provocam a Rússia e esperam uma resposta exagerada da Rússia que não vem. Falei várias vezes aqui sobre a OTAN parecer estar esperando, forçando um ataque nuclear tático da Rússia na Ucrânia. Só que a Rússia não entregou isso. Ela não entregou. Tanto que quando a Rússia construiu, ela mudou, ela trouxe a público a sua nova doutrina nuclear, ela colocou na mira os países membros da OTAN que foram para constranger e evitou fazer isso na Ucrânia porque me parece, a Rússia antecipou que o objetivo da OTAN era ter uma resposta desse tipo na Ucrânia para gerar um ambiente de medo e a partir deste ambiente de medo dentro da bolha da OTAN, sobretudo na Europa continental, construir um cenário de maior controle e submissão. Fazer com que setores da sociedade europeia, que hoje são críticos da guerra, abracem apaixonadamente a agenda de guerra da OTAN, porque a Rússia teria passado da conta em tese. Só que a Rússia não entrega esse ataque nuclear. Então não permite que a OTAN faça essa propaganda negativa. Aí o que a OTAN pode apelar? Ela mesma. Ela mesma vai fazer um ataque de falsa bandeira usando a Ucrânia. Letras azuis. A Organização para a Proibição de Armas Químicas, segundo a Rússia, já viu que o governo russo, que o Estado russo, ele destruiu as armas químicas lá em 2017, segundo o Igor Kirillov. Ele falou, então não, a gente não vai usar porque a gente já destruiu esse armamento sob a fiscalização de grupos internacionais. Então vieram pessoas de fora e viram que a gente fez isso. A gente não vai promover ataques com armas que já foram destruídas com os olhos, com analistas aqui da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Então nós não vamos usar armas que nós não temos mais, segundo o governo russo, claro, né? Estou trazendo aqui as perspectivas. Continuamos a falar de o desespero bate e medidas malucas podem aparecer. Porque o Naryshkin, que é da inteligência russa, ele diz que o M6, que é o serviço da inteligência britânica, preparou sabotadores ucranianos para provocações em usinas nucleares. Outra acusação grave. Se existe de um lado a possibilidade de um ataque de falsa bandeira com armas químicas, aqui a Rússia diz que os britânicos treinaram sabotadores ucranianos para provocar episódios, eventos, em usinas nucleares russas. Muito provavelmente para esperar aquela resposta nuclear tática que aqui não veio, né? Está aí no mapa pintado o Reino Unido de amarelo e a Ucrânia de laranja e parte da Rússia de verde. Os envolvidos nessa discussão aqui. Letras vermelhas. A Rússia afirma que a OTAN está fornecendo dados e localizações para ataques ucranianos. E que o episódio de Kursk, que é a invasão ucraniana, a incursão ucraniana em um território russo, que está sendo neutralizada, um dos objetivos desta incursão era promover um ataque deste tipo, um atentado deste tipo na usina nuclear de Kursk e que isso acabou não acontecendo. Quando houve aquela incursão em Kursk, eu coloquei logo nos primeiros dias que eu falei sobre esse assunto, eu falei que um dos possíveis objetivos poderia ser atacar a usina nuclear de Kursk, mas isso acabou ficando algo cada vez mais distante. Letras azuis. Os Estados Unidos treinam terroristas em base militar na Síria, ainda segundo a inteligência russa, e exporta esse pessoal e esse pessoal está atuando ao lado das forças militares ucranianas para atacar a Rússia. Isso segundo também a inteligência russa. Eu vou trazendo as informações e vou dando as fontes para vocês. Aí vocês decidem que interpretação fazem disso. Continuamos no cenário europeu, por falar em cenário de OTAN contra a Rússia, a gente fala agora de dois membros da OTAN, um deles muito escorregadio, é bem verdade, e um episódio envolvendo ambos. A Turquia está naquela transição de um pouco Europa e um pouco transição para o Oriente, para o Oriente Médio. a Turquia quer fazer parte da União Europeia, mas a União Europeia vê a Turquia, os europeus vêem a Turquia como não europeu e a coisa continua nessa discussão. A Alemanha reconsidera o pedido da Turquia de 20 caças Eurofighter, que esse Eurofighter é um caça produzido a partir de um consórcio europeu, que envolve a Alemanha e outros países da Europa, e existe um grande impasse sempre que trata-se de compra de caças por parte da Turquia, me parece e a impressão que eu tenho e acho que isso fica muito claro para vocês também, que a OTAN pisa muito em ovos quando é para fortalecer a Turquia. Talvez porque não confie suficientemente na Turquia ou no atual governo turco, que é o governo Erdogan, para fortalecer a Turquia. Tanto é que eu coloco nas letras azuis ali. Há desconfiança na OTAN sobre permitir uma Turquia forte. Lembrando, a Turquia é um membro da OTAN, mas como eu falei a princípio e sempre comento, é um membro muito escorregadio. A Turquia faz jogadas ali que irritam muito o núcleo duro da OTAN. Por exemplo, a Turquia recusa sancionar a Rússia. Ela barganha com a Rússia, barganha com os Estados Unidos, ela utiliza esse movimento de vai e vem diplomático, geopolítico, para extrair o que é melhor para ela e ninguém aqui vai dizer que isso não é o coração da atuação diplomática e geopolítica. É buscar o que é melhor para si. Só que isso irrita a OTAN, porque a Turquia como membro da OTAN deveria ter um movimento alinhado, mas isso nem sempre acontece. Por isso que ela é alvo muitas vezes da desconfiança. Até porque a gente sabe muito bem, dentro da bolha da OTAN, democrático é só o discurso, porque a prática é extremamente repressora. É preciso seguir os pressupostos britânicos e estadunidenses? Arrisca. Caso contrário, mesmo sendo membro da OTAN, a figura é jogada para escanteio. Letras vermelhas, a Turquia receberia de volta migrantes barrados na Alemanha? Seria parte da Turquia nesse acordo? Ou seja, a Alemanha barrou alguns migrantes turcos e a Alemanha enviaria de volta esse pessoal para a Turquia? Ela receberia esse pessoal? Até porque existe uma pressão de setores da direita alemã sobre o atual governo do Olaf Scholz, que é uma coalizão ali de liberais, verdes e social-democratas. A Turquia receberia esses migrantes, já que existe uma política migratória que desagrada setores políticos alemães e setores sociais, em troca a Turquia recebe essas pessoas de volta e em troca disso a Alemanha vende os caças para a Turquia. Ou seja, a Turquia faz a parte dela, a Alemanha faz a parte, a sua parte em contrapartida. Só que o impasse está colocado. Vamos ver como é que essa situação avança. Por quê? Conforme eu coloquei nas letras azuis e já li, há uma desconfiança da OTAN sobre permitir uma Turquia forte. Tanto é que a Turquia também vive uma situação envolvendo caças no que diz respeito ao projeto, ao consórcio lá que engloba os Estados Unidos e outros países no que tange a questão do F-35. Acho que quando eu falei dos Eurofighters aqui, Eurofighters aqui, vocês já devem ter lembrado a situação do F-35, que inclusive eu discutí dias atrás aqui de novo, que envolvia lá os sistemas de defesa que a Turquia comprou da Rússia. aí os Estados Unidos querem que a Turquia entregue isso para poder voltar para o consórcio lá, o projeto do Eurofighter, não, do F-35. A Turquia não pode devolver porque no contrato com a Rússia está aqui, não pode fazer uma coisa dessa entregar para os Estados Unidos uma tecnologia russa e aí a coisa fica nesse chove e não molha, mas sempre uma desconfiança em relação à Turquia. Falando de OTAN e Rússia, continuamos porque a situação importante que acontece na Geórgia, vizinha da Rússia, da Rússia, estamos falando aí da Geórgia país, país vizinho da Rússia, e a matéria diz o seguinte, o partido governista da Geórgia inicia o impeachment de presidente ou da presidente para o Ocidente antes das eleições, é um movimento para neutralizar uma possível bagunça. Por quê? Letras vermelhas, eu já falei isso com vocês várias vezes, a situação da Geórgia é importante por quê? Porque o pessoal está tramando um Euromaidan 2.0, uma bagunça política para levar ao poder um governo favorável ao projeto da OTAN para, segundo o próprio governo da Geórgia disse, fazer da Geórgia mais uma frente contra a Rússia. Então, as forças transnacionais estariam planejando uma revolução colorida a partir do próximo processo eleitoral, que acontece agora em outubro, segunda metade de outubro, se eu não me engano. Aí, conforme o resultado eleitoral, vai haver um questionamento aí, ou durante o próprio processo vai haver uma bagunça, aí a coisa desanda, derruba o governo e coloca um outro que seja favorável à OTAN. Porque, essa presidente é pró-OTAN, mas, a base do parlamento não é. A chefia do parlamento não é. Então, existe um atrito. A questão aqui seria derrubar ela, por quê? Porque o governo não confia nela, vê nela uma figura infiltrada por interesses transnacionais para promover bagunças na Geórgia. Se esse movimento se concretizar, pode ser uma blindagem especial à soberania da Geórgia contra uma possível revolução colorida, que está sendo tramada a partir de um processo eleitoral, o que não é nenhuma novidade. Letras azuis, a Geórgia está desmontando grupos estrangeiros sabotadores, por quê? Porque já está em cima de ONGs que recebem dinheiro de fora para promover bagunça dentro da Geórgia. E, claro, aqui certamente existe uma troca de figurinha com a inteligência russa que sabe muito bem como é que essa coisa funciona. E a Rússia também está diretamente interessada nesse processo. se evitaria a abertura de um outro fronte. E é por falar em crise da OTAN, acho que eu trago esse último ponto desse primeiro momento para falar dessa... que é um tema recorrente aqui no canal. Estou falando de Europa. Que é a questão do enfraquecimento da França como uma potência. bagunças nesses órgãos vestigiais do período colonial da França que é os mais variados territórios historicamente controlados ou explorados pela França tendo movimentos de maior insubmissão. A gente vê muito isso na África mas acontece em outros territórios como no caso aqui a Nova Caledônia que é um assunto que eu já discuti umas duas ou três vezes com vocês. Lá no Indo-Pacífico a França tendo problemas. Falei sobre os protestos aqui agora trago mais um capítulo disso porque líderes da independência da Nova Caledônia estão cautelosos em relação à França que está abandonando uma reforma eleitoral porque a França queria aumentar o poder decisório e a participação de franceses que vivem na Nova Caledônia e isso seria o mesmo que Letras Vermelhas o governo francês promoveria um recuo após tentar reduzir o poder de decisão da população nativa. então se os franceses avançam mais no cenário político eleitoral é lógico que o poder de decisão da população nativa ele recua e isso levou a protestos porque já há uma certa situação de insatisfação com o fato de ser dominado pela França porque a gente vai se afastando desse cenário colonial aí esses territórios ultramarinos vão vendo isso como realmente é que é algo estranho ao tempo que a gente vive aí depois desses protestos que foram grandes a França foi obrigada a recuar só que esses grupos nativos veem isso com desconfiança porque acham que é um recuo tático para no momento posterior a França voltar com toda a força e lembrando letras azuis o Azerbaijão estaria dando suporte a esses movimentos locais por quê? porque a França está costurando com a Armênia vizinha do Azerbaijão acho que eu consigo pegar aqui no mapa para vocês até o Azerbaijão é vizinho da Geórgia está ali a Rússia aí ao sul ali tem a Geórgia a Rússia é pintada de amarelo a Geórgia é pintada de laranja aí tem o Azerbaijão que é vizinho e ao sul da Geórgia tem um país menor ali que não dá para ver o nome direito que é a Armênia que está entre o Azerbaijão e a Turquia como a França está fechando uma parceria de defesa com a Armênia que é adversário vizinho adversário que tem problemas históricos com o Azerbaijão o Azerbaijão estaria minando a posição francesa em vários territórios ultramarinos neste caso alguém acha que essa movimentação do Azerbaijão não é positiva porque é um movimento para estimular territórios ultramarinos da França que é um país historicamente colonialista a fazer movimentos de independência mas eu não concordo com tudo que o Azerbaijão faz não eu não concordo com tudo que ninguém faz você deve concordar integralmente com nada nem com ninguém agora é um movimento interessante porque isso enfraquece a França que é uma potência colonialista claro o Azerbaijão promoveu uma atrocidade contra os armênios meses atrás quando em Nagorno-Karabakh expulsaram mataram trucidaram mas promoveram ali o deslocamento de mais de 100 mil pessoas o que é um crime humanitário evidente agora neste caso aqui e tudo deve ser visto de maneira relacional o Azerbaijão mas está errado ele ataca um adversário uma potência historicamente colonialista agora a gente vai para o Oriente não é que a gente vai a gente já falou disso no início mas a gente volta e foca nisso porque Israel usa a arma criminosa para atacar o Líbano o que não é nenhuma novidade posturas criminosas Israel mas aqui é uma postura criminosa mais criminosa do que o habitual se é que é possível trago a seguinte matéria Israel usou bombas proibidas internacionalmente no Líbano afirma o sindicato dos químicos do Líbano a matéria continua o sindicato diz que a destruição massiva no Líbano mostra o uso de bombas contendo urânio empobrecido isso é problemático isso é problemático para além do fato de Israel estar atacando e matando muitos civis muitos civis muito mais civis do que combatentes do Hezbollah que é o que Israel usa como artifício para justificar as suas ações assim como na faixa de Gaza usa o combate ao Hamas para matar dezenas de milhares de civis quando mata muito menos combatentes do que civis o uso do urânio empobrecido é um problema adicional porque é uma arma que não deve ser utilizada a opinião internacional é contra isso os tratados desaconselham isso então é um problema adicional numa longa lista de crimes que já foram cometidas por Israel é lógico esses ataques que Israel está promovendo no Líbano assim como na faixa está ali o Líbano pintado de laranja no mapa Israel pintado de amarelo assim como já faz na faixa de Gaza e isso não é segredo porque já há um amplo debate sobre isso muito embora a gente observando a mídia eu não vi isso na mídia brasileira confesso para vocês eu vi isso em discussões lá fora na TV de jeito nenhum que eu vi isso que é o fato de que Israel está usando isso já é comprovado está usando inteligência artificial para ter uma rapidez maior na detecção de alvos ou seja a inteligência artificial está faz parte da tomada de decisão militar em Israel para ataques contra a faixa de Gaza e contra o Líbano e este cálculo envolve perdas humanas civis aceitáveis seja lá o que isso significa então claro a inteligência artificial é alimentada por humanos mas existe ali uma tolerância com perdas civis perdas humanas então quando tem até alguém comentou teve um comentário que eu li ontem é um bom comentário tem um combatente que Israel classifica como terrorista num prédio Israel derruba o prédio inteiro e mata todo mundo que está lá dentro isso segundo a inteligência artificial é perdas humanas aceitáveis e o debate ético sobre isso de usar a inteligência artificial para atacar civis como é que fica isso a gente olha na TV liga a TV e vê a mídia corporativa discutindo qual é a ética da inteligência artificial nas eleições qual é o uso ético da inteligência artificial das redes sociais mas não discute algo que já está sendo feito que é o uso da inteligência artificial inclusive com critérios de perdas humanas aceitáveis em guerras isso é que é sonegar da população um debate importante as pessoas não sabem que isso está acontecendo como vão se posicionar e quem se informa só pela TV e existe e tem muita gente que se informa pela internet e lá na internet vê a mídia corporativa que passa faz a mesma coisa embora eu ache que até a mídia escrita é um pouco menos ruim que a mídia televisiva mesmo a corporativa também não vai encontrar isso lá até porque muita gente acaba até por desconhecimento de os navegadores terem tradutor automático muita gente continua escrava da mídia corporativa brasileira ou da mídia brasileira é uma discussão que eu confesso pode ser que eu tenha cruzado com isso na mídia aqui mas eu não me lembro é um debate muito pouco feito letras vermelhas a escala e a profundidade do abalo das construções segundo o sindicato dos químicos revela o uso de urânio empobrecido e isso envolve um risco para civis por causa das partículas não é só o ataque direto é todo o ambiente que se desenvolve em torno desses ataques as pessoas precisam ficar a uma certa distância de locais que foram atacados deste modo e como o Israel está atacando pesadamente o Líbano centros urbanos letras azuis lembrando que Israel também ataca hospitais e logo pessoas que tenham problemas decorrentes do uso de urânio empobrecido não receberão atendimento isso potencializa as mortes Israel já faz isso na faixa de Gaza porque além do cidadão morrer por causa de um ataque outros morrem também porque não tem atendimento para os ferimentos do ataque que poderiam ser vidas salvas e muitos não tem atendimento para problemas e doenças do dia a dia e problemas e doenças que se avolumam por causa de má alimentação de ambientes com péssimas condições sanitárias tudo isso junto gera uma bomba relógio biológica que vai matando que vai matando muita gente na faixa de Gaza isso é constatado isso é método não é por acaso as pessoas vão morrer não mas elas não morreram em ataques elas morreram decorrências secundárias que também foram produzidas propositalmente Israel também está atacando hospitais no Líbano e por falar em crimes humanitários vamos falar de alguns continuemos nessa toada trago mais notícias matéria do The Wall Street Journal não é mídia palestina Israel lança nova ofensiva no norte de Gaza e ordena evacuação em massa isso é crime isso aqui é um crime humanitário não pode fazer isso aqui não pode expulsar todas as pessoas na prática saia ou se não todos vão morrer isso é limpeza étnica isso é crime de guerra não pode fazer isso aqui letras vermelhas Israel quer que todos os palestinos fiquem ao sul do corredor Netzarim e quem vai matar quem ficar é o norte o corredor Netzarim está ali no mapa para vocês ao norte ali está a zona que será atacada e quem não sair morre isso é o esvaziamento da parte norte de Gaza isso é limpeza étnica assim a luz do dia sendo anunciada então os crimes eles estão sendo registrados inclusive pelo próprio exército de Israel eu falei dias atrás aqui de soldados gravando crimes contra pessoas contra civis incendiando escolas moradias abusando de civis isso está sendo gravado em vídeo os caras estão postando os próprios crimes que cometem por quê? porque sabem que não serão não vão sofrer nenhuma reprimenda porque Israel pode cometer todos os crimes e ficar impune é assim que funciona letras azuis após a limpeza étnica colonos certamente podem ocupar o norte de Gaza e já há esse movimento já há esse interesse isso já está manifestado então o que está acontecendo é que todos os palestinos estão sendo espremidos em um gueto uma faixa ainda menor na faixa de Gaza que fica entre ao norte o corredor Netzarim e ao sul o corredor Filadélfia ambos militarizados até os dentes é um gueto de um lado tem o mar Mediterrâneo e do outro uma zona também um corredor militar construído entre Israel e a faixa de Gaza é um gueto mais do que já costumava ser a faixa de Gaza isso acontecendo no nosso tempo com vídeos gravados continuamos aí e vídeos gravados e passando ao vivo não são registros que se encontra depois como aconteceu ao longo da história vídeos, fitas gravações que foram encontradas fitas eu voltei na sua história gravações que foram feitas anteriormente e foram encontradas depois é uma coisa aqui isso está passando ao vivo ao estilo reality show todo mundo está vendo isso está passando ao vivo todos estão vendo o que Israel está fazendo todos os crimes já estão aí à mostra aí quando isso vai para tribunais internacionais penais de justiça e todas as instâncias é preciso analisar é preciso ver o que é preciso ver mais o que é preciso analisar mais mais uma matéria Israel constrói uma nova infraestrutura no corredor Filadélfia de Gaza para estabelecer presença ali a matéria continua Israel constrói construiu estradas e infraestruturas no corredor Filadélfia que separa Gaza do Egito ou seja a conexão de Gaza com o mundo era através do Egito Israel controla também essa conexão numa aparente tentativa de criar uma presença permanente inclusive ferindo acordos com o Egito letras vermelhas grandes postes de iluminação e guindastes com câmeras foram instalados é um gueto palestino ao norte o corredor Netzarim com as suas fortificações e ao sul o corredor Filadélfia também como fortificação no meio disso os palestinos ainda mais espremidos do que antes letras azuis os palestinos estão esmagados entre os corredores Netzarim e Filadélfia que é um balanço desse gueto ainda mais gueto com mais cara de gueto ainda que Israel está constituindo na faixa de Gaza à luz do dia com registros e gravações jornalistas assassinados médicos assassinados em boa medida mulheres, crianças e idosos são os que foram mortos nessas dezenas de milhares de mortos que engasam e a coisa continua e continuamos nessa atuada de crimes cometidos por Israel crimes humanitários suspeita de que ataque aéreo israelense atinge caminhões de ajuda humanitária na Síria na Síria por que? letras vermelhas Israel atacou o caminhão o comboio na verdade são caminhões atacou o comboio de caminhões para não permitir que a ajuda chegue aos libaneses que estão na Síria ah, mas os caminhões não estão identificados estão Israel ataca mesmo assim tá nem aí letras azuis Israel promove o mesmo tipo de prática na faixa de Gaza e a gente viu isso acontecer várias e várias e várias vezes cozinhas humanitárias jornalistas identificados e Israel não está dando bola para nada disso nada disso ainda sobre Israel mas agora envolvendo o Irã aí trata-se daquela questão mais espinhosa ali para a OTAN porque pode envolver diretamente o Irã os Estados Unidos darão compensação a Israel se atingir alvos aceitáveis no Irã porque os Estados Unidos me parece não querem uma guerra agora por causa das eleições porque a situação é complicada na Ucrânia a matéria continua Israel prometeu responder ao ataque que viu mais de 180 mísseis disparados contra o país ataque do Irã que na verdade foi uma resposta o Irã respondeu depois de assassinatos ali de lideranças e de várias provocações de Israel letras vermelhas o governo Biden quer evitar entrar diretamente na guerra antes das eleições porque isso é muito impopular para setores democratas que já estão criticando o massacre de palestinos na faixa de Gaza isso piora porque agora Israel ataca o Líbano também e o que os Estados Unidos tem a ver com isso? Os Estados Unidos estão bancando isso as armas que atacam as bombas que caem o aval para que isso aconteça a inteligência que é utilizada por Israel é dos Estados Unidos se os Estados Unidos não quisessem que isso acontecesse eles poderiam atuar e isso não aconteceria os Estados Unidos não avançariam um milímetro se os Estados Unidos cortassem o apoio militar ou seja esse aval é do Biden esse aval é do governo dos Estados Unidos se fosse o Trump não seria diferente letras azuis os Estados Unidos também vivem um mau momento na Ucrânia então é uma eleição é abrir uma guerra no Oriente Médio é problemático agora para os Estados Unidos para a OTAN é por quê? porque a coisa já está difícil na Ucrânia a OTAN busca uma saída menos desonrosa do que acontece na Ucrânia a questão é como sair dali porque tem que como diz aquela aquela frase histórica tem que combinar com os russos aí o Netanyahu e o Joe Biden letras vermelhas o governo Biden visa se desvincular publicamente dos ataques porque isso pega mal para setores democratas se não pegasse ele não estaria nem aí então é desvincular-se publicamente porque na prática o governo Biden banca as ações de Israel o Biden ele nunca foi crítico ao longo dessa desse evento como um todo ele faz críticas públicas públicas para os eleitores para setores democratas para opinião internacional mas na prática ele não faz um movimento crítico de corte de apoio a Israel então se apoia na prática apoia Israel por quê? porque o resto é só fala e falar todo político fala qualquer coisa letras azuis os Estados Unidos disseram que Israel não deve atacar instalações nucleares e de petróleo por quê? porque isso pode acelerar uma guerra e que não deve acontecer pelo menos até as eleições e se possível não deve acontecer até se resolver a situação na Ucrânia então os Estados Unidos prometeram um pacote de armas e mais ajudas em certas situações se Israel não atacar instalações de petróleo e nucleares ataques a essas instalações vai ter uma resposta que vai fazer a coisa escalar muito repito repito não né sempre digo estou gravando vídeo no final de tarde início de noite do dia 7 de outubro ele se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 8 de outubro estou gravando 12 horas antes então né até o momento Israel ainda não promoveu esse ataque agora a gente vem para a América Latina por quê? eu conversei com vocês aqui recentemente sobre o fato do Reino Unido ter feito ali uma concessão às Ilhas Maurício das Ilhas Chagos conversei com vocês recentemente sobre isso aí eu vi que tinha comentário ontem um ou dois ah mas então por que que já não faz por que que a Argentina já não pauta a questão das Malvinas aí eu achei algumas matérias sobre isso porque eu achei interessantes comentários que apareceram porque quando tem esse episódio do Reino Unido eu trago na matéria ali o Reino Unido cede as Ilhas Chagos às Ilhas Maurício foi uma discussão que eu fiz com vocês acho que foi ontem até que eu fiz a discussão aí vem a reação nas Ilhas Malvinas e o entusiasmo do governo na Argentina mas esse entusiasmo do governo na Argentina é só para propaganda porque é lógico que existe uma pressão e eu coloquei no título ali na caixinha preta a ação do Reino Unido gera pressão sobre o Javier Millet porque isso é uma questão importante para os argentinos a questão das Ilhas Malvinas que estão ali circuladas em vermelho né que embora devessem ser da Argentina fazem parte do do Reino Unido isso é um incômodo muito grande aí quando questionado se faria alguma coisa já que fez sobre as Ilhas Chagos em relação às Ilhas Maurício até porque é uma situação que envolve ali ordens internacionais para que isso acontecesse envolve a continuidade de uma base dos Estados Unidos tem uma série de questões que estão implicadas lá nas Ilhas Chagos que eu discuti com vocês aqui quando questionado sobre isso letras vermelhas o Reino Unido disse que a situação das Ilhas Malvinas é inegociável é outra coisa é completamente diferente e pode falar à vontade porque o Millet é uma figura obediente o Millet alicerçou a sua campanha sobre a ideia de que ele vai estar sempre ao lado de Estados Unidos Reino Unido e Israel então ele é obediente ele é um cara que vai prestar contas prestar continência para esse pessoal ele não vai bater de frente com esses setores não vai publicamente ele pode bravatear o que até isso é pouco que ele faz ele nem bravateia contra esses caras mas na prática ele segue a cartilha ele não estaria lá se não fosse para isso letras azuis o Millet assinou novos acordos na figura das relações exteriores que eu até discuti com vocês dias atrás aqui a Argentina assinou novos acordos com os britânicos sobre as Malvinas ou seja a a relações exteriores da Argentina que é a Diana Mondino acho que é esse o nome dela ela ela falou que agora chegou a hora de discutir as Malvinas mas na prática ela assinou um acordo que é um reconhecimento do controle dos britânicos sobre as Malvinas então fala para um lado e age para o outro ela cacareja para um lado e põe um ovo para o outro então na prática ela fez o que? ela concorda com a dominação britânica não adianta ficar falando publicamente que é hora de discutir inclusive para os militares isso é uma situação muito incômoda na Argentina por falar em militar e pisadas na bola do Millet trago a seguinte matéria o Millet conseguiu o impensável cadetes da marinha aderiram à marcha de protestos de estudantes das universidades federais por causa de cortes no setor da educação e da pesquisa e das universidades a matéria continua antes da mobilização antes da mobilização foi anunciado o encerramento da escola de pesca em consonância com os centros de formação de marinheiros mercantes o que motivou a reivindicação enérgica da sua comunidade letras vermelhas o corte de Millet nas universidades atingiu centros de estudos administrados por militares então é um movimento tão agressivo para destruir o estado argentino e a soberania argentina e setores estratégicos da Argentina que isso está reunindo setores até que são que são que são que discordam digamos assim em boa parte das pautas porque é um ataque agressivo contra todo o mundo é um ataque agressivo contra a Argentina não há como o cara concordar com o Millet e falar em soberania só que um soberanista defensor do Millet não dá porque o que o Millet está destruindo é a soberania argentina ele destrói setores estratégicos a energia nuclear argentina pesquisas nucleares argentinas ele entrega bases da Argentina para os Estados Unidos ele fecha acordos sobre as Malvinas com os Estados Unidos com o Reino Unido então ele faz movimentos de destruição da soberania e ele disse que faria a campanha dele é isso quando ele fala em enxugar o estado e trazer setores transnacionais ele está atacando a soberania ele está atacando setores estratégicos letras azuis Millet ataca o estado e ele ataca setores estratégicos e a própria soberania argentina ele é um agente de destruição não só da Argentina colocaram na presidência da Argentina um cara que age em pró dos interesses transnacionais tanto é que os próprios militares que poderiam estar ao lado do Millet já que discordam de vários setores estudantis na Argentina o cara jogou para o lado de lá porque esses setores estão vendo que eles também foram atingidos enquanto atingem só os outros tudo bem agora quando chega em mim e quando a gente fala de pesca e de setores mercantes isso é muito importante para a Argentina olha o tamanho da costa argentina uma das atividades da pesca é uma das atividades importantes na Argentina que geram exportações isso fora a questão estratégica ligada à marinha mas a gente falou que seria assim ele avisou e a gente foi acompanhando ele falando essas coisas nas eleições ele está cumprindo o que prometeu aí a gente termina no continente africano em conexão lógico com a Europa mas terminamos no continente africano Marrocos fecha acordo de exploração com a Espanha exploração mineral a matéria diz o seguinte Marrocos e Espanha avançam para a delimitação das fronteiras marítimas um acordo histórico para proteger as riquezas do monte trópico eu circulei em vermelho ali onde fica mais ou menos as reservas escutidas ali entre Espanha e Marrocos e que chegou ao acordo de exploração ali que agradou a ambos em zonas disputadas em zonas reivindicadas letras vermelhas o acordo envolve o telúrio e o cobalto e minerais utilizados para fabricar painéis solares e chips qual é a questão aqui que a gente sempre discute a OTAN ela se torna cada vez mais uma bolha e que ela busca no sul global alguns parceiros que olham para a OTAN Estados Unidos Reino Unido Europa Continental com cada vez mais desconfiança por quê? por causa de todo o histórico desse pessoal de exploração acordos desfavoráveis invasões e intromissões militares e tudo o que a gente já conhece de forma que é cada vez mais difícil encontrar parcerias do tipo que a OTAN gosta que é do tipo exploratória e alguns países que sobraram aí que abrem as portas com um pouco mais de confiança até porque estão conseguindo barganhar mais porque as portas são cada vez mais raras como é o caso do Marrocos se a OTAN quer se constituir numa bolha e quer tentar isolar China Rússia e criar um ambiente de desglobalização que é o que a gente tem discutido aqui onde cria-se cadeias de suprimentos amigáveis convém que ela consiga uma rede satisfatória para manter-se nesse tipo de ambiente o que não é fácil então esse acordo com o Marrocos que envolve minerais importantes sobretudo que a gente fala de transição energética e quarta revolução industrial é importante falamos da Espanha que é um membro da OTAN letras azuis lembrando que a OTAN precisa de mais recursos minerais dentro da sua bolha continuamos aí já que estamos no Marrocos o Marrocos tem boas relações com a OTAN que diga-se de passagem está fazendo muitas concessões ao Marrocos letras azuis antes de eu ler até essa matéria as forças da OTAN por exemplo apoiam o Marrocos na questão do Saaro Ocidental que eu já discuti com vocês aqui vendo o Saaro Ocidental como prolongamento do Marrocos isso bate de frente com a Argélia e com o grupo que busca a autonomia do Saaro Ocidental que é a frente polisário o Saaro Ocidental ele está ao sul ali do Marrocos se vocês descerem pela costa ele tem o Western Saara ali é o Saaro Ocidental que é um território que é reivindicado pelo Marrocos a OTAN reconhece boa parte dos membros como parte do Marrocos mas a Argélia que é vizinha do Marrocos ali está no mapa Algéria ela ela apoia um grupo que busca a independência do Saaro Ocidental que é a frente polisário e a OTAN vê no Marrocos um aliado não à toa o Marrocos assinou os acordos de Abraão reconhecendo Israel embora isso seja muito popular no Marrocos o Marrocos está buscando relações internacionais que muitas vezes ferem setores que são contra isso eles estão falando do mundo islâmico estão falando do Marrocos os caras assinarem um acordo com quem está matando muitos muçulmanos como é o caso de Israel trago a seguinte a seguinte matéria dezenas de milhares de marroquinos protestam contra laços com Israel na véspera do aniversário de 7 de outubro a matéria continua manifestantes em Rabá agitam bandeiras palestinas e retratos de Hassan Nasrallah que é o líder do Hezbollah que foi morto foi assassinado pedindo que o acordo de normalização do reino de 2020 os acordos de Abraão no caso reconhecendo as relações com Israel seja revogado e o governo segue avançando nisso já reconheceu letras vermelhas a assinatura dos acordos de Abraão é muito impopular tanto é que o Mohamed bin Salman da Arábia Saudita ele falou eu não assino porque eu posso ser morto isso é muito impopular aqui seguramente seguramente mais de 90% dos sauditas são contra reconhecer relações com Israel principalmente no atual momento que é o momento em que Israel mata muçulmanos aos montes fez ao longo da história mas agora ele intensificou isso e já que estamos na África para encerrarmos a última notícia de hoje Somália levanta preocupações sobre supostas remessas de armas da Etiópia para a Ponte Lândia que é um outro território autônomo ou semi-autônomo da Somália além da Somalilândia com que eu discuto com você sempre aqui então a Etiópia está criando uma situação para a Somália ali remessas ilícitas de armas representam uma ameaça à segurança da Somália diz o ministro das relações exteriores ou seja a Etiópia me parece letras vermelhas Etiópia arma regiões autônomas para conseguir uma saída para o mar aí quem está apoiando a Somália e está contra a Etiópia nisso é o Egito que tem problemas com a Etiópia porque letras azuis o Egito critica a Etiópia pelo uso das águas do Nilo por causa de uma barragemagem que foi construída e isso interfere na vazão do Nilo segundo o Egito atrapalhando a economia egípcia o que a Etiópia está fazendo ela quer uma saída para o mar não tem tem negociado com a Somalilândia em troca do reconhecimento da independência da Somalilândia a Somália não está gostando disso já que a Somalilândia e a Puntilândia são regiões da Somália autônomas ou semi-autônomas e a Etiópia parece estar buscando dar autonomia a essas regiões isso cria um problema de desrespeito à soberania da Somália aí a coisa se desenvolve aí a Etiópia está buscando a saída para o mar e está indo longe aí aí o Egito também entrou nessa história é uma situação muito tensa a Turquia que tem boas relações com a Somália e com a Etiópia tenta chegar a um acordo pacífico tanto é que essa mídia que eu trouxe aqui para vocês é mídia turca e temos uma situação crescentemente tensa aqui esse episódio aqui e se aumentar o mapa não vai ser possível aqui a gente pega o Sudão ali no entorno que já tem um problema grave de uma guerra de facções que está crescendo para conflitos étnicos se estoura uma guerra aqui isso aqui vira uma já tem um problema enorme migratório do Sudão uma crise humanitária no Sudão do Sul a Somália ela mesma já tem um problema por causa da atuação do Al-Shabaab que é um grupo rebelde que atua na Somália é algo bem complicado e aí a gente chega no momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir apoio financeiro para aqueles que querem gostam do canal aqueles que querem apoiar que gostam do canal e que podem apoiar sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por vocês por alguns de vocês ao qual pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco as três para que vocês optem pela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem vocês apoiam com o valor que vocês quiserem uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo primeira forma de apoio por boleto bancário é o cartão de crédito pela plataforma apoia-se tem o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo pix tá aí a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular tem gente que usa o número do CPF tem gente que usa o número do CNPJ como chave pix eu uso o e-mail se vocês digitarem e escreverem lá na chave pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda direto pelo youtube tem várias faixas de valor vocês escolhem ali a que estiver dentro do que vocês quiserem ajudar do valor e repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês